Pessoal, olha o que aconteceu com o meu vaso. Este vaso aqui que eu já tenho por muitos anos estava plantado esse cróton, que eu amo, amo, amo essa planta aqui, esse cróton. E eu coloquei na escada e acabou caindo e quebrou. Eu já fui no garden, onde eu costumo comprar meus vasos e não encontrei do mesmo. Então hoje vou estar indo em um material de construção, onde se vende vasos também, para ver se eu encontro alguma coisa, algum vaso parecido com este aqui. Este aqui, olha que coisa linda esse vaso, eu amava esse vaso. E tem que fazer replante já, eu estou sentindo que meu cróton, olha, as folhas já estão ficando diferentes, creio que já está sentindo. Já tem uns cinco dias que isso aconteceu, caiu, quebrou o vaso e até hoje não fiz o replanteio dela. Eu ia colocar nesse vaso aqui, mas acho que não vai ficar legal, porque o mesmo era de cerâmica. Estou precisando de comprar terra também, vou comprar terra, porque a terra, mesmo se eu plantar nesse vaso aqui, não é suficiente. Então vou lá no material de construção e vou ver o que eu encontro aqui para poder fazer o replanteio da minha planta. Vamos lá! Bem, cheguei da loja, comprei o vaso. Foi difícil de achar esse vaso, eu fui em três lojas, só que tinha vasos grandes demais, outros pequenos demais e eu queria esse tamanho, desse tamanho aqui, que é mais ou menos do tamanho do que quebrou. Não é do mesmo modelo, que não consegui encontrar, do mesmo modelo, mas esse aqui tá bom. Não é tão bonito, mas vai ser esse, foi o que eu encontrei, mais ou menos do tamanho que eu preciso. Porque a minha plantinha, como eu já disse, ela já está começando a sentir e eu não tenho vaso, eu tenho bastante vasos, só que grandes demais, as que eu encontrei nas lojas também, grandes demais, pequenas demais. Então, vai ser nesse aqui mesmo. Já comprei a terra, a terra daqui e vou fazer o plantio do meu cróton. Hoje está ventando bastante, olha, vocês podem ver como que está ventando. A gente está no outono e no outono se venta demais por aqui. Ok, pessoal, então eu vou começar nosso replantinho, né? Esse cróton maravilhoso. Gente, olha que coloração mais linda que esse amarelo. Estou apaixonada por esse cróton. Como eu já falei várias vezes, esse cróton já me acompanha por muito tempo. Amo de coração esse cróton. Bem, eu vou colocar uma terra aqui. Na verdade, eu já coloquei um pouco, para não perder tempo, né? Vou colocar mais um pouquinho. Como vocês podem ver, coloquei um pouco no fundo. Que na verdade, ela já está com a terra que necessita, né? Eu não estou querendo mexer muito na terra, para ela não sentir muito, né? Porque ela já está sentindo já. Então, eu não quero mexer muito no torrão dela. Eu vou deixar aqui mesmo, e só vou colocando terra dos lados. Como vocês podem ver, está ventando bastante. Nós estamos no outono, e no outono aqui em Estados Unidos se venta bastante. Então, eu vou colocar a terra aqui. Eu vou colocar dos lados mesmo, porque, como eu disse, eu não quero mexer no torrão dela. Olha, gente, esse vaso não é o vaso que eu... Se tivesse o que eu queria comprar, não seria o que eu compraria. Mas, eu também não está tão... Não está tão... Não está tão ruim, né? Mas... Tá bom. E é isso. Eu vou completar aqui e volto com vocês. Ok, pessoal. E assim ficou o replantinho do meu próprio. Espero que vocês tenham gostado do meu vaso, da minha linda planta. Vou dar uma molhadinha, né? Se precisa, né? Para ver se a gente faz um replantinho, replantinho de uma planta. Então, a gente tem que molhar, né? Tem que regar, né? E... E é isso. Esse é o vídeo de hoje. Obrigada a todos por me acompanhar até aqui. Tchau. Tchau. Tchau.